O que vem à mente quando o assunto é robótica? Cálculos complicadíssimos? Cientistas e computadores super modernos? E quando o assunto é Olimpíada? Atletas, esforço físico? Pois é, mas nesta escola estadual em São Paulo não é bem assim. Aqui a mente é exercitada e os atletas são robôs. Você tem que montar o seu robô, fazer uma programação para ele e o objetivo é você passar por todo o circuito sem conseguir cometer um erro, sem você cometer um erro, e no final resgatar a vítima, que é uma bolinha. Esses estudantes estão se preparando para a Olimpíada Brasileira de Robótica e por trás de cada um desses robôs está a vontade de vencer. É um incentivo e um desafio, eles ficam alucinados, eles querem vir toda hora para cá montar o robô, alguns já queriam estar com o robô pronto. As inscrições da Olimpíada Brasileira de Robótica deste ano estão abertas até 17 de maio. Esta é a 13ª edição. Jaime já tem experiência na competição e vai participar pela segunda vez. Eu já consegui a medalha de prata nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica Teórica. Aí eu estou tentando cumprir já a medalha dourada e também passar da primeira fase, pelo menos na prática. Podem participar da competição alunos de escolas do ensino fundamental, médio e técnico. Desde o ano passado, os estudantes entre 6 e 8 anos que estão no ensino fundamental foram incluídos. É a modalidade nível zero. A ideia é que a robótica esteja presente cada vez mais cedo na vida das crianças. Eles têm também o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, cooperação, desenvolvimento de criatividade. A robótica tem esse caráter de atrair as crianças e os jovens para poder trabalhar nesse ambiente divertido e de solução de problemas e de criatividade. A inscrição é de graça e é feita pelos professores no site oficial da UBR. Os alunos podem competir em duas modalidades, teórica e prática. A Bianca ganhou medalha de bronze na prova prática da última edição da Olimpíada. Ela conta que apesar do nervosismo, foi muito divertido participar da competição e a estudante tem certeza que vai levar para a vida o que aprendeu. A robótica envolve criatividade, envolve situações, problemas, envolve desafios. Então, como estudante, eu acho que a robótica vai me ajudar quando eu tiver um emprego a enfrentar situações, problemas, a ser criativa. Então, eu acho que a robótica me ajuda bastante com uma pessoa que no futuro vai ter um emprego logo, logo. Mais de 720 mil alunos já participaram da Olimpíada, que conta com o apoio dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em 2018, essas competições contaram com 3 milhões de reais em investimentos. A ideia das Olimpíadas, que tem hora conhecimento de conteúdo e hora conhecimento de habilidade, experimentação, ela traduz, ou pelo menos ela não chama a atenção para entender que a aprendizagem é muito mais do que é um ato de decorar e responder e aprender conceito. Mas é um ato de construir um conhecimento e a ciência é prova disso.